No Beach Plaza Residence, o som das ondas será a trilha sonora de um futuro tão lindo quanto o seu novo AP. Viva experiências únicas! Viva em um MRV Class, na melhor região de Natal! Há apenas 5 minutos da Orla de Ponta Negra. Conforto, bem-estar e tudo o que precisa para desfrutar da qualidade de vida que merece. APs com dois quartos com suíte e opção de varanda com vista para o mar. Duas torres com elevador, lazer prêmio e equipado. Tenha como vizinha a Praia de Ponta Negra e more com fácil acesso às Praias do Sul.